Você sabe por que usamos a aliança neste dedo? Nós somos o Big Data Brasil e iremos te contar a história por trás dessa escolha. Na Inglaterra, há mais de quatro décadas atrás, as pessoas acreditavam que existia uma veia especial que ligava este dedo diretamente ao coração. Esta veia era chamada de Vena Amores, ou, em português, a veia do amor. A diferença dessa ideia para a prática atual é que hoje sabemos que todas as veias ligam os membros ao coração, até mesmo as de outros dedos. Um tratado de casamento de Henry Swinburne foi encontrado na década de 1620, onde dizia, há uma veia de sangue que passa desse quarto dedo até o coração, chamada Vena Amores, veia do amor. E assim, o uso do anel naquele dedo significa, que assim como eles deram suas mãos um ao outro, da mesma forma eles deveriam dar seus corações também, para onde aquela veia se estende. Então o uso da aliança de casamento no dedo anelar da mão esquerda vem de um mal entendido nos estudos de anatomia. Essa ideia fazia muito sentido para os estudiosos da época, que tinham pouco material de estudo e observavam as coisas diferente de hoje em dia. Por esse motivo, o quarto dedo da mão esquerda foi designado como o dedo anelar, para que o casal compartilhasse os seus corações. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Manda para aquele seu amigo casado ou até mesmo para o seu ou a sua companheira.